Olá, tudo bem? 100% mais 30%, 130%. Montamos a seguinte lógica, né? 130% é o 65, 100% é o que nós queremos. Vamos multiplicar cruzado, tá? Não precisa colocar o símbolo de porcentagem. Vai ficar 130x igual a 65 vezes 100. 65 vezes 100 é 6.500, né? Passa esse 130 dividindo, que ele está multiplicando. Nós vamos ter como resposta o valor 50. Deixe aquele like e ative todas as notificações. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Seja claro.